Pessoal vivo aqui, ó, porque um rapaz de 22 anos, foragido da justiça e considerado liderança de uma facção criminosa no Vale do Jequitinhonha, ele foi preso durante uma ação da Polícia Civil na cidade de Joaíma. Um vídeo de rede social mostra o homem manuseando a arma. Ah, esse aí? Não é qualquer arma não, hein? Não é qualquer arma não. Não é qualquer arma não, Cruz Credo. O Fantônio tá chegando. Fantônio, Fantônio, prender um lá em Belo Horizonte ontem, Fantônio, que era da região aí. Agora prendeu um lá em Joaíma, Fantônio. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, o que a gente vê aí é o momento que o cidadão que tinha essa arma aí, Nicomédi, não é uma arma airsoft, não é uma arma de... não é espingardinha de pressão, não, nem espingardinha de brinquedo, não. Isso, na verdade, é um AK-47. É uma arma de guerra que estava em poder desse cidadão, que tem apenas 22 anos, e segundo informações, ele é uma pessoa batizada por uma organização criminosa de repercussão nacional, de amplitude nacional no Brasil, e a gente não pode dar detalhes, mas ele tem realmente essa vinculação com essa facção criminosa em nível nacional, estava na cidade de Joaíma. Agora, você presta bem, Nicomédi, o cidadão com um fuzil AK-47, na cidade de Joaíma, no Vale do Jequitinhonha, e se você achar que é pouco, Nicomédi, esse cidadão é suspeito de pelo menos quatro homicídios nos últimos meses na comarca de... na cidade de Jequitinhonha, e ainda era uma pessoa que tinha uma influência muito grande no comércio de entorpecentes, segundo as investigações. Isso ostentava nas redes sociais, conforme você vê aí, fazendo disparos com fuzil AK-47, na zona rural da região, especificamente lá em Joaíma. Então, por essa razão, o delegado de jogo Quaresma conseguiu a ordem judicial para que ele fosse preso preventivamente, fosse recolhido, retirado de situação. Agora, a Polícia Civil vai avançar nas investigações a respeito dessa suspeita de quatro crimes de homicídio que pesam em relação a essa pessoa. E com relação a essa arma, Nicomédi, a gente aguarda só uma confirmação aqui se ela também foi localizada, apreendida, mas o importante é que o cidadão foi preso. Ele está recolhido na unidade prisional de Jequitinhonha, possivelmente deverá ser transferido para outra, uma outra unidade de maior segurança, que tenha maior capacidade para abrigar pessoas com esse perfil. Mas o importante aí, Nicomédi, é o trabalho silencioso, objetivo e eficaz da equipe do delegado de jogo Quaresma, prendeu esse cidadão ligado a uma facção criminosa em nível nacional. É, e quem não tem expertise em arma, ele sai varrendo a arma ali, o sujeito está gravando com o celular ali e ele sai varrendo, chama lá para quem atira, é varrendo. É, porque é um arrumamento daquele, você não pode manusear daquela forma ali, né? Cruz credo. Epa, Antônio, o que é isso, bebendo, que aparece escrita aí, se é uma música? Ser o que, não sei o que, vários bebelzinho de raça que quer ser o que, e acaba não sei o que, pente, enche pente, e nós troca de não sei o que, eu não estou conseguindo ler não, bebendo, 30 rápido aí, acaba pente, enche pente, e se é o que que é isso, bebendo? Isso é uma poesia? Poesia? Música? Não, música não é não, música não é não, eles não subestimam a música, não, não, não avacalha não, eles colocam uma batida diferente no trem e falam que é música. É, é uma categoria, né, bebendo, é verdade, é uma categoria musical, né? Não sei o que, enche pente, ré, Cruz credo, Fantônio, Fantônio, é, Fantônio, paz pra Joaíma, Fantônio, Fantônio, que arma é essa, misericórdia? Uma arma de alta letalidade, coisa usada em guerra, Fantônio, usada em exército pra lá e pra cá, meu Deus do céu, é, como é que faz com a nossa região, né? É, mas agora vamos ver lá, né, o que que a justiça resolve aí, olha lá, eu sou não sei o que, o primeiro de uma guerra, que não sei o que, não sei o que, e vários bebelzinhos de raça, o que é bebelzinho de raça? O que que é isso, bebendo? Bebelz, sabe não, né, bebendo? Bebelz, bebelzinho de raça, é, nós não entendemos esses negócios, não, né? Bebelzinho de raça, é, o Fantônio é, o Fantônio é o repórter de raça.